Um motociclista ficou ferido num acidente nesta manhã, Índio Maringá. Mais um acidente registrado em Maringá e mais uma vez envolvendo motocicleta. Por essas imagens do repórter cinematográfico Leco Mendes, você vê a moto caída. O soldado Adriano e o cabo Lopes estão atendendo a ocorrência e no interior da ambulância a vítima desta colisão. O rapaz a princípio está desacordado. A informação é de que infelizmente é grave a situação dele. Houve uma colisão e após a colisão ele acabou batendo com a cabeça no asfalto. O que bateu com a cabeça ficou desacordado. Por esse motivo o corpo de bombeiro foi acionado rapidamente para atender. Para atender aí, inclusive o médico. O médico está no local. O médico foi acionado devido à gravidade do ferimento da colisão. O motorista do carro estava subindo, saindo da UEM. Aí o motoqueiro furou o preferencial. Ficou desacordado. Ficou na hora, desacordou. O capacite estava solto. Tem que estar atento, né? Assinadação de trânsito. Aqui provavelmente um dos condutores não respeitou o preferencial. E vai comemorar esse acidente aí. E a vítima tem um trauma de crânio, né? E devido a isso é uma vítima grave, está inconsciente.